Equipe do Giro 90 estava em motopatrulhamento tático pela região aqui de Senador Canedo quando receberam informações acerca de um imóvel no Jardim Canedo 2 que estava sendo utilizado como laboratório de refino de cocaína e armazenamento de entorpecentes e também utilizado para a prática de venda desses entorpecentes produzidos aqui no local. A equipe então deslocou até o imóvel citado, já na entrada deste imóvel visualizou um indivíduo que tentou se evadir efetuando disparos contra a equipe policial, foi revidada a injusta agressão porém esse indivíduo conseguiu se evadir, foi dado continuidade no adentramento tático foi encontrado outro indivíduo no interior da residência que também atentou contra a vida dos policiais militares que revidaram essa injusta agressão, alvejando o mesmo. O corpo de bombeiros veio no local, ainda com sinais vitais o indivíduo foi socorrido porém evoluiu para o óbito na UPA do Senador Canedo. Após uma apurada busca residencial, foi encontrado no interior um laboratório de refino de cocaína com insumos e droga já produzida para a venda. Vale ressaltar que tais entorpecentes estão avaliados em R$ 100 mil. Agora vai ficar a cargo da Polícia Civil para tentar identificar os compradores destes entorpecentes bem como a qualificação desse indivíduo que atentou contra a vida dos policiais militares e conseguiu se evadir.